Bom dia, dia de manhãzinha né, então bom dia, o galo cantando, aí sim, hoje é dia 8 de maio né, então feliz dia das mães pra todas as mães e bora pro vídeo Continuando né, sobre o mandacaru, né, eu transplantei essas duas aqui, mas até agora elas não deram nenhuma mudinha Porém, quando eu arranquei também esse outro pedaço aqui, e ele ficou no relento né, porque eu não quis plantá-lo, porque ele tava mais feio e tal Mas ele tá brotando, ele tá brotando, enquanto os outros não tem um sinal, e olha só, ele tá com essa mudinha aqui também Eu vou tirá-la também, eu tenho umas mudinhas pequenas de mandacaru ali, e eu quero fazer Eu vou mostrar as outras mudinhas agora que eu tenho, mas eu tenho mais mudinhas que eu fiz mesmo, desse mesmo caso Eu vou, desse mesmo caso, né, aquele que tava no galinheiro ali, vou mostrá-lo agora as mudinhas que eu fiz Aqui né, na minha pintura, na minha pintura, na minha pintura, eu fiz essas duas mudinhas aqui, daquele caso do lado, daquele galinheiro também Faço todas eu fiz daquele lá, ele deu, tinha dado duas mudinhas pequenas, né, aí foi que eu deixei crescer Aí eu resolvi tirá-las e colocar aqui, elas já estão analisadas, tá molhado, porque tá meio muito molhado, porque não choveu pra caramba Isso nem chegou a subir, mas no dia antes do filme, eu tinha molhado, né, então, ela acabou aqui, não é certo agora E eu fico com um pouco de medo que ela não tira, mas ela, no meu ar, eu acho que não, tá, vai ser bastante distinto, como eu disse É bastante fácil, tem ideia, e tal, e ele é do aranha, ou ele vai se ensinar 3 sênios, né, acho que ele já cresceu, já dá pra diminuir Eu não tentei o processo, eu sei se tanto aqui mesmo, tem uma certa diferença de coloração, quando você transforma também, aí ele, ele, o grotinho, né, a parte que ele vai se começar a crescer É um pouco mais clara, né, então, ela parece crescer muito forte Outra coisa que eu quero mostrar, é isso que tá aqui, aqui Eu peguei, eu peguei como aquele que eu tinha mostrado antes, que eu vou fazer muda também, pra vocês verem, daqui a pouco Então, olha só, aí ela já enraizou e tá bonitinha Tá bem estruturada, e até saindo já um brotinho aqui, pra continuar a crescer Esse broto que tá saindo aqui, tá saindo desse jeito, porque aconteceu alguma coisa Algum bicho comeu a parte de cima E, tipo, quando morde a parte de cima, ele fica sem o broto, o broto apical, né E, sem esse broto, ele não continua crescendo, então, ele ramifica e sai um outro brotinho do lado aqui Tá bonitinho Outras mudas que eu quero mostrar também, desse mandacaru, é essas duas aqui que eu fiz Foca Essas duas aqui Olha só Estão bem grandes mesmo Só aquela lá, essa dali já tá bem menor Elas... Eu tirei também daquele outro caso lá do galinheiro Então, eles já cresceram bastante, né Aquela ali, construiu pequeno, porque eu tirei pequeno e ela tava na parte mais sombreada do galinheiro ali Então, ela sofreu bastante, né Mas agora, sei que ela vai se desenvolver melhor Eu só queria ver se ela não vai pender, né Eu não queria que ela pende, se ela crescesse como um caço mesmo, né Grande e já é pra cima Mas, né Vamos ver o que dá O que mais eu quero mostrar? Aqui eu fiz um mini berçário, né, pra algumas suculentas que eu tinha Pra ver se elas enraizam bem pela folha, né Aqui eu tinha falado lá sobre a... O calanque marmorata, né Que eu tenho aqui, ela tá bem pequena ainda Ela tá demorando pra crescer Mas eu espero que ela não morra Que ela... Se ela continuar viva, pra mim é o que importa Mas bem aqui do lado eu quero mostrar esse cactuzinho aqui Que... Ele é o mandacaru Ele é o mandacaru Porém, eu perdi bastante as mudas E eu perdi também as sementes Eu não sei pra onde eu coloquei as sementes Aí eu acabei perdendo e não consegui fazer mais Aí tinha sobrado apenas três sementes, né E eu plantei Aí dessas três sementes, duas nasceram E aí... Só que uma... Algum bicho deve ter pego, alguma coisa Porque ela simplesmente sumiu Desapareceu do pote, assim E aí sobrou essa outra aqui Que eu transplantei ela pra cá Que ela tá bem pequena também E essa aqui, por semente, ela é bonitinha Ela tá começando a desenvolver já a parte dos espinhos, né Do cacto, assim, normal Aí eu vou ver o que que vira desse... Desse cactuzinho aqui Bom, esse foi o vídeo de hoje Já deu o tempo, né Muito obrigado pra quem está acompanhando Próximo vídeo eu vou fazer sobre a... Vou fazer as mudinhas Do mandacaru Beleza Então, esse foi o vídeo de hoje E até a próxima Valeu